E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque galera, hoje eu tô aqui, mano, na casa dos meus pais, um dia aqui, mano, aonde tô vendo aqui que vai chover, meus amigos, vai chover, porque olha o céu o jeito que tá, mano. Tá um negócio assim sinistro. Hoje tá sinistro, rapaziada. E hoje, galera, eu conheci aqui o Luva de Pedreiro. Eu tinha ouvido falar desse menino aí que tá estourado na internet, tá estourado no Instagram, tá estourado no YouTube. E eu conheci ele aqui, né, através da internet. E eu quero dar uma olhada aqui nos vídeos, né, desse rapaz, porque, mano, pelo que eu tava vendo, o moleque é bom, rapaziada. Um moleque manda bem, além de ser uma figura, assim, incrível, rapaziada. Incrível mesmo. Então vocês vão acompanhar junto comigo aqui, hoje, eu conhecendo o Luva de Pedreiro. Eu sei que é assim, galera, eu tenho um aviso pra dar pra vocês aqui, super rápido, eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito legal, aonde eu venho investindo meu dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo, me tornei um binomista, e eu quero que você se torne também. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Pra tá investindo o seu dinheiro, é muito simples. Dentro da plataforma da Binomo, tem diversas informações, aonde você vai aprender a investir o seu dinheiro da melhor forma. E além de tudo, você pode estar treinando com o seu dinheiro demo, antes de usar o seu dinheiro real. Isso ajuda muito, rapaziada, ajuda muito mesmo. Se cadastrando, através do link que tá na descrição desse vídeo aqui, você vai receber benefícios exclusivos. E eu quero mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer, e foi muito top, eu quero compartilhar com vocês. E olha só. Galera, vou fazer um investimento aqui de 100 dólares, que vai descer. E, mano, aí, seja o que Deus quiser, se der bom, o retorno vai ser de 140 dólares. Aí, 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 hein? Olha lá, rapaziada, olha lá, rapaziada. Será? Será? Ah! Boa, moleque! 140 dólares! Vocês viram aí que legal? Mano, tudo isso eu aprendi dentro da plataforma. Dentro da plataforma tem diversas informações. Você também pode treinar com o seu dinheiro demo, igual eu falei, antes de usar o seu dinheiro real. E lembre-se, a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, que é permitida apenas pra maiores de 18 anos. Eu me tornei um binomista, e eu quero que vocês se tornem também. Então, vão no link que tá na descrição aqui, e se cadastrem agora, beleza? Bom, é isso. Agora, mano, vamos fazer o seguinte? Vamos ver aqui o luva de pedreiro? Eu sei que tem bastante gente que tá nesse vídeo aqui, ansioso, pra ver junto comigo, pra reagir junto comigo. Então, vamos lá. Já não esquece de deixar o likeão, se inscrever aqui no canal. De vez em quando, de vez em nunca, vira e mexe, eu faço algum vídeo relacionado a futebol aqui também. Então, já se inscreve aí, e se vocês quiserem algum quadro aqui no canal relacionado a futebol, pode deixar aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês, e tô sempre atendendo aos pedidos de vídeos que vocês deixam pra mim. Bom, vamos sentar ali, e vamos ver, mano, o sucesso que esse carinha tá fazendo, mano. Um cara incrível, viu? Um cara incrível. Tô seguindo ele no Instagram, tô vendo lá as jogadas dele, e, mano, eu não sei o que que a seleção brasileira não contratou esse cara ainda, velho. Porque eu vou te falar, o moleque joga muito, rapaziada. Cê é louco, mano. Cê tá maluco, mano. Tão perdendo, rapaziada. Sério, tão perdendo. Seleção brasileira, Real Madrid, PSG, tão perdendo o menino. Porque o moleque é bom. Ó, rapaziada, eu conheci ele primeiro pelo Instagram, e agora a gente vai ver aqui no YouTube. Já tem um vídeo aqui, que é um shorts, 235 mil visualizações um dia atrás, mano. Esse cara é uma lenda. É uma lenda. Cê é louco, mano. Mano, eu queria ter nascido com o dom de jogar bola. Sério, eu ia ser um jogador de futebol assim, mano, docura, né? Mas como eu não nasci com esse dom, se eu fosse jogador de futebol do jeito que eu sou, eu seria o pior jogador do mundo. Então, eu acho que eu não levo muito jeito. O meu negócio é fazer uns vlogs de futebol mesmo. Desafio do travessão ali, né? Coisa do tipo. Desafio do travessão valendo peça de roupa, esse vídeo é bom. Ó, vamos ver aqui, esses shorts aqui. Habilidade, luva de pedreiro. Vamos ver. Na praia. Ó. Ô, louco. Mano, eu quero ter oportunidade de um dia brincar de futebol com esse cara, velho. Pra ver se ele me ensina. Olha isso. Nem o Neymar faz isso direito. Caralho. Só o quê? É o vento que tá levando a bola, caralho. Ô, olha. Não. Ó, ó. Eita, porra. Vocês viram o que ele falou? Receba, papai. Receba. Pai, ó. Eu ainda sou bom em tudo, mano. Receba. Cai não, cai não, pô. Cai não, cara. Cai não. Colou. É dormir ela. Vai ter uma vez que tá colada. Nossa, o Gaí deu uma cara, hein, mano. Ó, vocês tão vendo aí que ele falou, mano. Que tá indo contra o vento. Ou seja, a habilidade do moleque é tão avançada, rapaziada. Tão avançada. Que o futebol dele caminha contra o vento. Ninguém faz isso, mano. Cê é louco, moleque. Tá mandando muito bem, mano. Ó, entrando aqui no canal dele, né. Vou me inscrever aqui da conta aqui do meu editor. O editor, aí, tá inscrito agora na conta do editor também. Tá do meu, tá do dele. E, ó, mano, ele conheceu aqui o Ronaldinho Gaúcho também. É, o moleque é bom, o moleque é bom. Vamos ver aqui um vlog dele aqui um pouco maior, né. Ó, olha esse vídeo aqui. Fé no pobre louco. Vamos dar uma olhada. Olha o terreno aí que ele joga. Um cacto, mano. Isso me lembra o deserto, mano. Não sei porquê, mas o cacto me lembra o deserto. Acho que eu assisti muito desenho animado. Kijing, Bahia. Fui gravado esse mês. Caramba, mano. É uma área, assim, bem... Eu senti o calor daqui, moleque. Deve ser quente aí, meu irmão. Quem aí de Kijing, Bahia? Dá um salve aí nos comentários, rapaziada. E manda um abraço aí pro... Luva de Pedreira aí, mano. Quem sabe um dia eu encontre ele. Vou falar uma parada a vocês. Vem aqui pra eu contar um negócio. Fica aí. Vou conhecendo ele aqui. Certinho agora, mano. Será que essa é a casa dele, mano? Olha, eu comecei a gravar vídeo porque eu queria ver... Eu queria ver... Eu não sei lá, tá entendendo? Porque eu vi muitos jogadores assistia. Assistia os jogadores assim. Olha que legal. Tá contando aí parte da história dele, pelo jeito. O bonito e o lance. Aí eu disse... Aí de noite eu pensei... O rapaz começou a fazer vídeo porque ele queria se ver no celular. Olha que legal, mano. Isso lembra um pouco, tipo assim, o meu início no YouTube também. Eu queria muito gravar, assim, os rolês de moto, né? Pra mim ver o jeito que era depois que acontecia. Porque às vezes, na emoção ali, você acaba, tipo, passando despercebido ou não tem muitas recordações ali do que acontece na hora. Porque parece que quando você tá emocionado é tudo muito rápido, né? Eu vou fazer isso. Fazer vídeo pra... Aparecer no celular sim. Se Deus ajudar a aparecer no celular sim. Mas eu fiz sem nenhuma intenção. Sem intenção de ser famoso, de nada. De aparecer na internet, de nada. Eu só fiz mesmo... Pra eu me ver mesmo. Só eu mesmo me ver. Não sei lá, tá entendendo? Aí eu disse que ia saber de uma. Eu vou fazer isso. Aí eu pensei que não. Fiz. É por isso que eu comecei a fazer vídeo. Por isso. Esse sentido. De me ver no celular. Eu mesmo só pra me ver meus lances chutando no gol bonito. Daquele jeito magnífico. Sensacional. E aqui tá quente. Aquele jeito. Pois foi. Foi assim. Sabia que era. Falar a verdade. Foi sem nenhuma intenção de ser famoso, de nada. De ganhar dinheiro, de nada. Eu fiz só numa brincadeira mesmo. Ó, o primeiro vídeo meu que viralizou foi eu chutando aquelas... Aquelas fatiadas. Só o cara do vídeo. Essas fatiadas que eu boto nos vídeos. Dá lá. Aí, mano. Você é louco, mano. Nenhum jogador profissional tá acertando uma dessa de uma meta, hein? E aí, gente. Ô, louco. Receba. Eu vi muitos vídeos dele no Instagram, rapaziada. No YouTube, eu não tinha visto muito, mano. Só do Neymar, quem não é, né? Aí eu botei de noite esse vídeo. Aí quando eu botei esse vídeo, umas nove horas da noite, eu pensei que nem eu pego 30 milhões. No outro dia, quando eu acordei, tava com 30 milhões de divulgações já no vídeo, hein? Só nenhum dia só de postar do vídeo. Um negócio desse já viu? Se o rapaz quer saber de uma, vou começar a postar mais um vídeo. Aí decorrei, decorrei, comecei a postar vídeo e graças a Deus foi isso aí. E o dia que eu postei o vídeo foi em junho do ano passado, 2021. Comecei a postar vídeo. E os primeiros jogadores que começaram a me notar assim foi Nenê, Gabriel Peck e Raniel. Foi esses daí. E agora, os que estão conversando mais comigo agora, graças a Deus, são tudo gente boa. É Marcelo, Ed Militão, Rodrigo, Vinícius Junho, Richardson e várias outras aí. Vinícius, tudo isso. Os jogadores, tudo aí agora. E graças a Deus, Fred, Tom Fredon, Hulk, esses caras são tudo gente boa agora. Fred Fluminense, olha aí. Ronaldinho Gaúcho. O cara que é fã do futebol deve ser uma honra muito grande, né, mano? Ter contato aí. Eu tenho um negócio a dizer também. Os jogadores aí. Ronaldinho Gaúcho é online direto no meu Instagram, no meu celular. Ronaldinho Gaúcho é online no meu celular. Eu vi esse cara todo dia no YouTube, em televisão, hein? Já vi um negócio desse Ronaldinho Gaúcho, da seleção do Barcelona, que sambava Ronaldinho Gaúcho, um bruxo. E aí, galera? Vem aqui conhecer minha casa aqui, ó. A casa dele é bem simples. É a coisa melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Tem dado esse dono de ter essa casa, assim, pai, meu Espírito Santo. A parte bacana é isso, rapaziada. Independente ali se é uma casa mais simples ou humilde, olha ali a joelha, agradece. Então, tem que ser assim, né? Agradecer a Deus aí por ter um teto pra gente morar, pra ter sua família por perto, né? Lar é lar, rapaziada. Então, com certeza é isso, moleque aí merece tudo isso e muito mais, né? A casa aqui, galera, olha. É a melhor do mundo, a casa melhor do mundo, né? É a melhor do mundo. Minha primeira televisão aqui, graças a Deus, pai, receba. É nóis. Galera, agora eu vou mostrar, galera, um negócio que tá mudando minha vida. Um negócio que tá mudando minha vida. É a coisa mais que eu amo no mundo. Aqui, ó, aqui, ó. a bola de futebol, receba, ó. Só o cara da luz de empreendedor que sabe fazer isso, ó. Ó, receba, ó. que eu tô querendo pra você fazer isso, ó. Que jeito, mano. Ó. Eu saio, mano. Só o cara da luz de empreendedor, que sabe, vai. Aprender a mandar os balãozinhos desse jeito. Ó, receba. Sim. Aqui é do Brasil sempre, tem que respeitar os brasileiros. Obrigado, meu Deus. Receba. Agora eu vou mostrar uma coisa única, uma coisa rara. Só existe uma pessoa no mundo que tem esse negócio, que só tem erro. Só tem erro. esse negócio. Aqui eu vou mostrar. É uma obra de arte. É magnífica. É mágica. Vem aqui. Aqui, ó. É a luva de empreendedor. Essa aqui é única. Ninguém tem dessa. Só tem eu, o cara da luva de empreendedor. Se ele quer ter, até tem um detalhinho aqui. Só tem eu. É única. sensacional. E aí, galera. Você que está assistindo esse vídeo agora, se inscreva, ative o sininho e se inscreva no canal do cara da luva de empreendedor. Que é magnífica. Porque a nossa tropa do empreendedor é a melhor do mundo. Entra para a tropa do empreendedor. Pode entrar. Receba o cara da luva de empreendedor. É o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Pai do filho do espírito. Amém. E aí, galera. Eu bebei água agora para se hidratar. Não pode ficar sem água. É bom se hidratar, né, Luva de empreendedor. Essa energia toda sua aí, você tem que se hidratar, menino. Toma água. É o conselho do cara da luva de empreendedor. Beba água. É, é isso aí, mano. Já beberam água hoje, rapaziada? Beba água. Beba três litros de água por dia. Família dele ali. Não sei se é a mãe dele, irmão. Se hidratar. Graças a Deus, pai. Vamos olhar aquele bolo de água. Tintim, mano. Tintim. Vamos dar uma olhada em outro vídeo aqui, rapaziada? Alguns shorts. Vamos dar uma olhada em outros shorts dele. Pelo que eu vi, tem bastante shorts dele aqui. Principalmente nos últimos dias. Acho que com essa balacubaco todo que está acontecendo na vida aí do rapaz, com certeza não deve estar nem conseguindo ter muito tempo assim para editar um vlog desse tamanho, né, mano? Vamos ver aqui o vídeo aqui em que ele conhece o Ronaldinho Gaúcho. Olha lá para vocês verem. Está vibrante lá. o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. Receba. Receba, cara. O Ronaldinho. O Ronaldinho. Receba. Receba, Ronaldinho. É isso, rapaziada. Top demais, hein, mano? Top demais. Eu acho que, tipo assim, ele merece todo esse sucesso. Você vê pela humildade, pela bondade que transparece, que dá para ver pulando para fora da pele do menino aí e com certeza ele merece todo o sucesso do mundo e tomara que ele continue a milhão mesmo produzindo bastante vídeo aí para os inscritos, né? Agora eu sou um inscrito também. Então, o Ronaldinho Pedro, faz vídeo aí, moleque. Você é top, mano. Você é top. Você é top mesmo. Você é mancada. Parabéns. É isso, rapaziada. Conhecemos ali, né? Acho que muitos de vocês talvez já tinham conhecido antes. De qualquer forma, achei bem top, mano, o trabalho dele. Eu acho que, tipo assim, merece demais. Merece demais, demais mesmo. Dá para ver que é um cara assim que veio de baixo, né? Um moleque assim humilde, batalhador e pessoas assim. A gente tem que torcer o melhor do mundo para ela, né? Com certeza, a família dele vai ser os primeiros que ele vai lembrar, né? Agora, nesse momento em que ele vai poder conseguir melhorar algumas condições, né? Poder fazer mais vídeos, poder ajudar mais em casa, mano, isso é muito top e eu fico muito feliz em ver que o YouTube esteja proporcionando isso para as pessoas. Eu fico muito feliz em ver isso porque hoje em dia existem diversas redes sociais e com certeza o YouTube é a melhor, mano. É a que, na minha opinião, é a que muda mais vidas aí, né? Tipo, o Instagram também dá aquela visibilidade, TikTok e o YouTube aí com certeza esse rapaz, mano, vai ser um dos gigantes aí do mundo do futebol se não se tornar o maior, não é mesmo? Bom, vou encerrar por aqui então, queria agradecer geral que acompanhou esse vídeo, deixa o likeão, vão no canal dele lá, se inscrevam também, o canal dele apareceu aí o vídeo inteiro, mas de qualquer forma pesquisem aí Luva de Pedreiro, se inscrevam num canal verificado dele que está verificado. E é isso, rapaziada, vou encerrando por aqui, muito obrigado todo mundo e até a próxima em É Nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí